Música Música é alegria Ela vem, lá se vai nostalgia Música nos ajuda a viver A sorrir mais amor Pela vida sentir Música, música, música Nós vivemos com a música Nós amamos com a música Nossa vida é toda música Lá, 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 lá E no ar música Nossa amiga, nossa querida E no ar músico Que faz da música a sua vida Nesta hora, nesta música Gritamos ao mundo inteiro Viva o músico, salve o músico Todo músico brasileiro Música, 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 música Gritamos ao mundo inteiro Viva o músico, salve o músico Todo músico brasileiro Música, música, música Música Música, 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 música